Engenharia Gibrilmane, para si, qual é a importância dos fóruns Arctel? Muito obrigado. Bom, para nós, esses fóruns de Arctel é muito importante para a nossa comunidade, porque, em primeiro lugar, é uma das formas de nós poderes trocar as nossas experiências de acordo com a política sectorial de cada um. Por outro lado, nos permite desenvolver e programar as atividades que estarão em curso de acordo com a atualidade. Por exemplo, esse é o tema que nós vamos tratar hoje, que é que tipo de serviço universal nós queremos para o século XX. Essa é uma das formas, de facto, de conhecermos que tipo de serviço e que tipo de forma nós podemos gerir todos esses acontecimentos. Mas também, por outro lado, é uma forma que, de facto, é conhecermos a interatividade do sistema de comunicação no nosso espaço e dentro das nossas comunidades. Da comunidade lusófona. Muito obrigada.